Alô pessoal, alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai falar do fundo XP Crédito Imobiliário, Código de Negociação, XP CI11. É um fundo de CRIs que, ao contrário de muitos fundos, tem a distribuição de rendimentos bastante linear, sem grandes variações. E papéis com prazo de vencimento bem mais longo do que a média. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui, digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. A gente vê, então, que ele começou a ser negociado em Bolsa em dezembro de 2019. O fundo começa a operar, na verdade, três meses antes. Mas como ele era uma oferta 4,7,5, uma oferta restrita, durante 90 dias não pôde-se negociar as cotas. A negociação começa em dezembro. O gestor é a XP Vista, uma empresa do grupo da XP. E o administrador é a Vortex. Ele faz parte do IFIX com peso, no momento, de 0,68%. Se a gente olhar o histórico de cotações, a gente vai ver que, como eu disse, começa a ser negociado em dezembro. Foi lançado na base de R$100. Negocia ali na base de R$105, R$104. Na virada do ano, começa a cair, como praticamente o mercado inteiro veio caindo. E aí, claro, com a pandemia, ele marca a mínima da sua história. Provavelmente no começo de março, como até que foi um pouquinho depois do começo. O mínimo foi em R$63,02 de mínima. Naquele dia, a cota fechou em R$65,00. Depois até marcou uma mínima menor ainda, de R$61,80. Então, finalzinho de março foi essa mínima. E depois ele veio se recuperando. Ficou ali no patamar de R$90,00 a R$85,00. Vai até a virada agora de 2020 para 2021. E no momento está sendo negociada a R$95,47. Se a gente olha o histórico de proventos, a gente vai ver que a última distribuição foi de R$0,80 por cota. O que, em relação ao valor atual, dá um dividend yield de 0,84%. E analisando 12 meses, a gente vê que ele distribuiu 7,74. O que dá um dividend yield, em relação ao preço de hoje, de 7,82. Se a gente pegar o histórico de proventos, a gente vê que ele não tem muitas variações da distribuição. 63, 64, 62, 65, 61. Caiu um pouquinho aqui para 54. Depois já veio recuperando 60, 63, 75 e 80. Então, na verdade, essas últimas duas distribuições foram as maiores da história do fundo. Antes disso, o fundo tinha uma distribuição bastante homogênea. Sem grandes variações. O que é raro em fundos de CRI. A gente geralmente vê fundos de CRI com distribuições mais variadas. Épocas, às vezes, pagando mais alto. Épocas, pagando mais baixo. Ele já tem uma estrutura um pouco mais suavizada. Hoje, ele está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial. Enquanto o valor patrimonial está R$98,13, o valor da cota R$95,47. Um pequeno desconto, mas, para quem acompanha essa variável do PVPA, é um desconto. E se a gente olhar o histórico como um todo, a gente vê que ele, desde o começo da pandemia, digamos assim, sempre vem negociando com desconto. Às vezes, desconto um pouquinho maior. Às vezes, desconto um pouquinho menor. Mas, sempre com algum desconto no seu patrimonial. Olhando a quantidade de cotas, a gente vê que ele, claro, no começo, ele tinha apenas 50 cotistas. Repito, esse fundo, ele começou com uma oferta R$476,00. Depois, a quantidade de cotistas vem crescendo. Em janeiro, já estava com 5 mil cotistas. Depois, aí, já um crescimento mais orgânico, sem grandes saltos. Hoje, data base de janeiro, 16.204 investidores. Se a gente for olhar a liquidez, a gente vai ver que ele tem uma liquidez muito boa, como é tradicional dos fundos da XP. A grande maioria tem uma liquidez muito boa. Em fevereiro, até o momento que a gente grava esse vídeo, uma média de negociações de mais de R$2 milhões por dia. De janeiro, um pouquinho abaixo, R$1.700,00. Mesmo assim, números muito, muito altos. Se a gente olhar, na história inteira dele, praticamente sempre negociando mais de R$1 milhão. Só um fevereiro aqui pegou menos de R$1 milhão. Mas, inclusive, pegando a média mais recente, a gente vê, batendo R$2 milhões com facilidade, até R$4 milhões aqui em março de 2020, por exemplo. E se a gente olha a quantidade de negócios, raros meses com menos de R$20 mil negócios no mês. Então, basicamente, é uma média de R$1 mil negócios por dia. Fevereiro, que ainda nem acabou, está até com uma média acima, R$42 mil negócios no mês. Repito que não terminou. E agora vamos olhar, então, o relatório, para a gente ver um pouquinho mais dessa carteira. Relatório que saiu em 19 de fevereiro, com as informações compiladas de janeiro. Olhando aqui, então, o relatório, ele começa com uma visão macroeconômica da economia do Brasil, cupom, taxa de juros, produção industrial do Caged. Comenta aqui sobre as aquisições que foram feitas. Algumas coisas sobre o pipeline e tudo mais. Fala sobre distribuição de rendimentos, que a gente já viu. Receitas e despesas. Ele mostra aqui, então, o último mês. Ele não mostra muitos meses atrás, como a gente vê em outros fundos. O acumulado do semestre, que, no caso, continua tendo apenas só o mês de janeiro. Ele bota aqui primeiro semestre, porque aqui você consegue ter uma visão legal se ele está distribuindo, se ele tem algum resultado guardado para distribuir ainda naquele semestre ou não. Que, no caso, basicamente, ele distribuiu tudo. Sobrou 6 mil reais, tá? Não dá nada. E, olhando a vista de 12 meses, ele até distribuiu um pouquinho mais do que o seu resultado, provavelmente pautado em resultados anteriores que estavam acumulados. Então, aqui dá para a gente ter uma visão semestral da distribuição versus resultado. Aqui ele comenta algumas coisas sobre o resultado financeiro, detalhamento mês a mês. Aqui dá para a gente ter uma visão melhor um pouquinho, né? Então, do resultado nessa linha cinza e das distribuições em azul. Então, a gente vê que ele realmente distribui muito perto do resultado, mas ele tem um resultado muito homogêneo, sem grandes variações. Aqui, questão de negociação, de giro de cotas e tudo. O portfólio, 88%, vamos arredondar aqui, alocado em CRIs, 10% em outros FIIs, 2% em caixa. E aqui ele mostra, então, a carteira dele de CRIs muito bem equilibrada, onde ele tem uma parte em crédito corporativo, 40%, 30% em operações residenciais e 30% em operações comerciais. Então, sem nenhuma concentração em segmentos aqui nessa visão. Aqui ele comenta sobre os FIIs que ele tem em carteira, são apenas 67 milhões, 4 fundos aqui, com posição pequena em relação à operação total, certamente, conforme forem surgindo novas possibilidades de alocar em CRIs, ele vai se desfazendo dessas posições e alocando em mais em outras oportunidades. Aqui sobre, agora sim, os CRIs, que é um ponto importante, ele comenta aqui sobre algumas vendas, então, ele vendeu aqui algumas operações, inclusive operações de 2019, aqui algumas alienações parciais, então, todo esse ganho, tudo isso entra no resultado do fundo. Aqui alguma coisa sobre o racional e tudo da operação, e algumas operações novas que ele está adquirindo, principalmente ligado ao grupão de açúcar, aqui duas operações do grupão de açúcar. Aqui ele mostra as operações, estão quase dois terços, 62% ligadas ao IPCA, 30% ligados ao CDI, 7% GPM, e é um cacarequinho aqui, a diferença aqui entre CDI mais e percentual do CDI, é que aqui, quando diz percentual do CDI, é um CRI que vai pagar 140% do CDI, 170% do CDI, e aqui CDI mais, quer dizer, vai pagar CDI mais 3% ao ano, ou coisa parecida. A gente vai ver isso melhor mais embaixo. aqui ele mostra a carteira separada por vencimento e duration. Duration é o prazo médio das parcelas de uma operação. Então, um CRI, de repente, que tem parcelas muito grandes vencendo próximo do vencimento final, faz com que o duration se aproxime do vencimento. Se a gente tem parcelas maiores vencendo mais próximas da data presente, a duration é mais baixa. Se as parcelas são bastante homogêneas ao longo do contrato, a duration nada mais é do que a metade do vencimento da operação. E aqui a gente vê que a grande maioria dos títulos é com prazo bem longo, acima de 2028, 2028 ou posterior, 79% é de vencimento mais longo. Normalmente a gente vê operações de de CRIs com vencimentos mais curtos. Só que isso aqui tem a ver com o portfólio dele. É um portfólio com algumas operações comerciais que acabam puxando para um prazo mais longo. A gente vai ver isso quando tiver o detalhamento melhor. Então, aqui por segmentos, residencial, saúde, varejo, shoppings, educação e outros segmentos. Então, também apesar de ter um pouquinho mais aqui, um terço de residencial, na verdade, ele atua em vários segmentos simultaneamente. Isso também é muito pautado no fato de a XP, se é uma empresa muito grande, então ela tem acesso a devedores, ela mesmo pode estruturar a operação, então às vezes pode vir com uma operação um pouco fora do habitual, fora do rotineiro, uma coisa mais inovadora, porque ela tem esses contatos, ela mesma estrutura e só leva para a securitizadora, basicamente, para fazer a papelada e o acompanhamento formal da operação. Mas toda a operação ali desenvolvida dentro da cabeça, da rede mesmo, da própria XP. aqui a gente tem o código de cada CRI, eu acho legal ter isso, que você tem uma noção de quando ele foi emitido, esses dois primeiros dígitos são o código e a letra que vem logo depois é o mês, então esse aqui foi em janeiro de 2020, aqui letra C, então março de 2020, B, fevereiro, e por aí vai, a gente consegue ter todo esse controle. Então G é de agosto, porque é oitavo mês, oitava letra. Aqui qual é a securitizadora? Quem é o devedor? Qual é o risco principal? Então aqui, por exemplo, risco Banco do Brasil, risco Açaí, risco Pirelli, risco Grupo Pão de Açúcar, risco São Carlos. Aqui é o número da emissão e da série, isso é a numeração que a própria securitizadora gera. Quantos títulos específicos do CRI? O volume, então 70 milhões, 53 milhões, 50 aqui organizado em ordem de volume. a duration, então 6 anos, 5 anos, 5 anos. Quanto é do PL que está nessa operação? Então a maior operação aqui, 10, quase 11%. Quando que o fundo adquiriu? Qual é o vencimento final? Qual é a taxa? Então IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 5, CDI mais 1,5. Então aqui é uma operação CDI mais, por exemplo. E aqui, por exemplo, é percentual do CDI, 104% do CDI, 140% do CDI. E a periodicidade, a grande maioria mensal, como é normal nos fundos de CRI, mas tem algumas coisas como periodicidade semestral, até anual. E também tem até trimestral. Então tem várias periodicidades aqui, mas historicamente ele consegue manter um fluxo de pagamentos bastante homogêneo. E aqui vem, então, o detalhamento de todos os ativos com o código, o risco, o volume, e o setor. Quais são as garantias? Então, se tem algum fundo com alguns valores de parcela, estão lá, fiança alocatícia de alguma seguradora, se tem co-obrigação, então se tem um fiador, um avalista, alienação fiduciária, a F é alienação fiduciária do imóvel, qual é o low-ant-value, aqui algum comentário, uma coisa mais subjetiva, ou alguma novidade daquela operação, ou, aqui por exemplo, o grupo São Mateus, de varejo, setor naturalmente defensivo e que sofrerá relativamente em menor grau durante a atual crise. Então, tem que ter uma análise mais subjetiva de quem é o devedor ou de como é, como que está montada a operação, alguma cláusula mais específicazinha, mais algum detalhamento. Então a gente tem todas as operações de maneira geral, até varejo de alimentação, ou hortifruti, então explica quem é esse grupo, que às vezes a pessoa pode não conhecer, pode não ser de uma região atendida pela empresa, Magazine Luiza, então aqui dá para ver tudo, tudo, tudo. Longe o Velho é aquela regra, teoricamente, quanto menor, melhor, porque quer dizer que a garantia é a maior em relação à operação. Aqui é o devedor Banco do Brasil, por exemplo, então, importante unidade de tecnologia do banco. Inclusive a gente vê algumas operações que são de outros fundos imobiliários, aqui, Grupão de Açúcar, é a terceira trancha, ou seja, a terceira parcela da operação de Semelizbeck de 39 lojas do Grupão de Açúcar pelo fundo TRXF. Então, TRXF adquiriu esse imóvel com uma securitização e quem comprou esse RRI, não totalmente, mas parcialmente, foi o XPCI, o XP Crédito Imobiliário. Então, é uma operação que acabou servindo no racional dos dois fundos. TRXF comprando o imóvel, a operação, montando dessa operação e o pessoal da XP adquirindo esse CRI. Todo mundo sai feliz. Claro, supondo que dê tudo certo, todo mundo sai feliz. Então, aqui dá para ver todas as operações, é um relatório realmente muito denso, com muita informação, então dá para enxergar cada operação no seu detalhe. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma questão que vale a pena a gente abordar. A XP já tinha um fundo de CRIs, que era o MaxiRendo, MXRF. Por que abrir outro fundo? Pelo que a gente consegue ler dos relatórios, dos documentos, ainda não é algo que está regulamentado, isso, talvez nem nunca esteja, mas a gente aos poucos vendo o pipeline de cada um, o portfólio, a gente começa a ver uma certa diferenciação, uma certa bifurcação, onde provavelmente o XPCI vai acabar pegando papéis com uma qualidade de crédito mais alta, que chamam de papéis high grade, e o MaxiRenda provavelmente pode ficar com papéis já de uma taxa melhor, claro, operações um pouco diferentes, operações podem não estar tão bem cercadas de garantias, porém que por isso vão ter acesso a uma taxa mais alta, repito, isso não está em regulamento, isso não está escrito explicitamente, mas é o que a gente consegue aos poucos inferir do pipeline de cada um, tem muita operação onde os dois entraram juntos, mas a gente pode, se seguir o ritmo do pipeline que a gente vê, pode ser que haja essa separação com o tempo, não de uma maneira brusca, mas ao longo de meses ou provavelmente até mais de ano, tá bom pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.